Olá pessoal, nós da equipe Avaliei Aqui, avaliamos o famoso Ialurone Caps e vamos falar toda a verdade desse ácido Ialurone. Se você quer saber para quem tem indicado este produto, quais são seus benefícios e se ele funciona, fica até o final do vídeo. Primeiro, daremos um alerta para você não perder seu dinheiro ou ter seus dados clonados, o Ialurone Caps só é vendido no site oficial do produtor, lá em garantia de 90 dias e está com super oferta com tempo limitado. Para te ajudar, deixe o link do site oficial na descrição do vídeo. Então vamos lá, para quem é indicado o Ialurone Caps, é para todas as pessoas que estão querendo melhorar a sua pele do rosto e do corpo, aumentando o seu colágeno, porque esses benefícios são rejuvenescer a pele, acabar com a oleosidade, combater as rugas e bigode chinês, deixar a pele hidratada e firme, diminuir manchas no rosto e remover a acne. Por causa da sua fórmula americana, que contém ácido Ialurônico, responsável por sorpreender os espaços que surgem entre a derme e a epiderme, ele garante a hidratação e uniformidade a pele, enquanto suaviza as rugas e marcas de expressão. Tem colágeno hidrolisado, encarregado de cuidar da estrutura e firmeza da pele, o colágeno é perfeito para quem deseja manter longe os sinais da idade. E tem um blend de vitaminas, C, E e B6, combinação das principais vitaminas para cuidar da saúde e da beleza da pele. E a Alurone Caps funciona? Sim, no site oficial tem muitos depoimentos de pessoas que aprovaram ele. Ele é natural, liberado pela Anvisa, recomendado tomar 3 meses para ter resultado. Tudo que você precisará fazer é usar 2 cápsulas de Alurone Caps por dia. Na nossa pesquisa, vimos que o Alurone Caps é o mais vendido, principalmente atras famosas. E a Alurone Caps funciona porque ele revitaliza a pele, ele combate as rugas, hidratação e sustentação, ação preenchadora e anti-flacidez e estimula a renovação diária da pele. Espero ter ajudado.